Tem dilofossauros aqui, cuidado Nossa, ali embaixo tá uma loucura, velho Eliminei, beleza Vamos recarregar, recarrega Vamos lá, recarrega Ardoltar passou ali, vambora, 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 vambora Caraca, tem um espinossauro Morri Já era, tô atropelado por um caminhão Nossa, passou de novo Aqui do meu lado, eita Vambora atrás, vambora E o cara foi levado ali Olha lá, toma Aí, 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 já era Vou pegar aquele carno Ah, espinossauro atrás de mim Ai, não Nossa, tomei uma rabada Tomei fogo do cara Como isso é possível Tem um piteiro aqui perto E o espinossauro Nossa Morri Sobrou nada de mim Na moral Vamos lá, Trapper Vamos pegar alguns dinossauros Vambora Ouvindo, ouvindo, ouvindo Opa Vamos aqui Não pegou? Não pegou Ah, mas me pegaram Estou vendo alguns humanos ali Perfeito Chegou também um acro pra dar suporte Eles estão lá dentro O que dificulta a gente De conseguir pegar algum deles Tem que esperar mais ou menos Eles saírem aqui Botarem o braço pra fora E já era Aqui, ó Ó Toma Toma Peguei Aí, ó Viu, galera? É assim, ó É assim Mais um também já era Hehehe Isso é realmente impressionante Vamos comer aqui um pouquinho Só pra se recuperar Que a gente tá precisando E pronto 100% praticamente Aqui, ó Olha só, olha só, olha só Toma Toma Acho que consegui dar um tapa ali Pelo menos Hehehe E o piteiro ali tentando entrar, né? Tentar atravessar a parede No mínimo, eu acho Vamos ficar em volta Eu acho que não é vantagem A gente ficar aqui com um predador gigante Porque como a gente não consegue Entrar lá dentro A gente fica à merced E esperar eles terem que sair dali Ó, como por exemplo aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó Quase Hehehe É, galera, é difícil Vamos girar aqui Aí eles atiram em mim Calma Pra que tanta violência? Não precisa tirar Vamos comer mais um pouco Ó o cara Olha Vem aqui, meu amiguinho Vou dar um grito Pronto Dá um buff aí pra galera Aqui, ó Correu ali pra fora É nosso, é nosso, é nosso, é nosso Ah, quase peguei Hehehe Muito bom Olha, tá bem ali, ó Vem, bicho Vem É difícil até pegar lá dentro, velho Mesmo passando Eu não entendi o que ele falou Olha ali Ah, peguei Nossa, quase Acho que eu atropelei o cara, na verdade Nem sei se é possível Estão tudo lá dentro Agora, agora, agora Tô Ah, quase peguei Hehehe A gente já tá ficando com pouca vida Vou morder, vou morder Ah, peguei Tá, pelo menos acertei o cara Cadê boa É, eu acho que não vale a pena, galera A gente ficar com o grandão mesmo Então eu vou esperar ele Oh, oh Toma Ha, ha Ah, não vai entrar não ali dentro, meu amigo Hehehe Olha aqui, olha aqui Olha aqui, ó Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, cara O cara sofreu, velho O cara sofreu Até a megume ali Deu uma explosão nele Ah, correu pra ela pra dentro Tá, tranquilo, tranquilo Voltou Toma Peguei Ah, ela tava saindo pra fora Já era Conseguimos capturar E ainda recuperar um pouco de vida Aqui, ó Acho que vamos sair Ah, ele ia sair Mas ele acabou vendo Minha cabecinha Pro lado de fora Aí ele acabou voltando Tá, o lacro tá indo ali Toma Ah, quase peguei Quase peguei Ah, já era Beleza Vamos trocar agora Vamos lá, o V-Raptor Agora sim vai ser mais fácil Da gente entrar lá dentro E pegar Olha o cara aqui Aí, peguei Já era Ninguém mandou Vim aqui fora Recuperar a vida Agora recupera Uh, olha E foi levado Tchau, megume Voltamos aqui agora Pra brincadeira Tá, eles estão ainda aqui dentro Vou ter que Foi no susto esse pulo Sério Foi no susto Toma Ah Eu até torrei ali Olha a minha cor Aí, peguei Nó, perfeito Já era Eu vi que tinha um aqui Ah, ele deve ter corrido Pra dentro ali já Tá, mas tudo bem Ó, vamos lá Vamos lá Toma Ah, saltei pra fora Mas não consegui capturar E se eu tivesse conseguido Também Eu acho que eu Não ia conseguir manter Porque os outros Iam atirar em mim Provavelmente Ui Vou morder Só deu uma mordidinha Recuperar a vida aqui Pronto 100% agora Aí, ó Maravilha Vamos voltar pra batalha Toma Peguei o cara aqui Mas, obviamente Tá cego Praticamente Agora a gente pode entrar aqui Ó Opa Voltando aqui pra fora Porque não deu certo Aí, mordi Ah, aí tomei um tiro Tá É difícil, galera É difícil Vamos trocar Estamos de blue raptor agora Vambora aí, raptores Vamos caçar Vamos caçar Deixa eu ver Aqui, ó Toma Não pegou Ah, não pegou, véi Vambora, vambora Ai Ai, eu quase peguei Eu ia pegar o errado ainda, né Eu saltei Ó o cara Ah Me acertou Essa doeu Por que tanta violência, rapaz? Vou esperar os caras passarem E aí, foi Ah, não consegui Porque a carcaça me atrapalhou Ah, galera A carcaça me atrapalhou Na hora que eu pulei Tá, tudo bem Eu só tenho que me recuperar aqui agora Chegar aqui perto E comer Pronto Recuperado Vambora Vambora de lufossar o roxo Vamos capturar esses humanos Capturar pra comer, né Hehehe Aí, ó Toma Ah, não Tô pegando fogo Ah, eu tô pegando fogo Ai, socorro Fogo Tá pegando fogo, bicho Ah, quase peguei o cara Tô ainda pegando fogo Ó, o cara aqui Toma 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 Ah, isso que eu dei Três mordidas, né Na verdade, meio que Garra e mordida No mesmo tempo E o cara não caiu Ficou com 36 de vida Nossa, sou muito fraco Tem que ser no pulo mesmo Tipo aqui, ó Errou Ah, errei Tá Não, não tem problema Podemos saltar de novo Aí, o carinha da costa Aí, aí, aí Aí, saltei Ah, mas eu peguei fogo agora Ah, de novo Vamos voltar aqui pra brincadeira Vambora Deixa eu ver Tem aqui alguns humanos Chegar aqui por trás Vou pegar esse aqui mesmo Aí Peguei Ah, mas ele conseguiu sair, velho Ele conseguiu sair porque eu tava Aí, mas eliminei Beleza, tranquilo Tô pegando fogo demais agora Tem que me recuperar logo Outra vez Vamos, vamos, vamos Aí Consegui me recuperar Muito bom Perfeito E assim eu consegui até eliminar o cara ali, ó Que eu quase, quase faleci Mas Vamos voltar pra batalha Tem um cara ali dando uma costa no acro E ele não tá sozinho Nossa Nossa, quantos Não foi pego Boa, 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 boa Não, fui capturado Só com piedade Não, não faça isso Beleza Agora que a gente tá de piteira Só tem que achar o ângulo bom O acro conseguiu capturar ali um carinha Tem que esperar alguém ficar de costa Vamos voar um pouquinho mais alto E opa O cara tirando em mim ali sem piedade Eita, agressiva Mas é difícil mesmo assim Entrar aqui dentro, ó Nossa Tá uma loucura lá dentro É impossível Vamos pousar que eu tô pegando fogo Ali, ó Aí, boa, boa, boa Só esperar ela sair agora Já saiu do container Vambora, vamos pegar Aí, já era Aê Boa, Raptor Nem deixou pra mim, mas tudo bem Aí, ó Vamos pegar, vamos pegar Calma É só uma questão de ângulo Ah, errei Agora, 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 agora Ah, mas já pegaram Não, boa, time Pelo menos isso Boa Muito boa Vou voar um pouco mais alto agora de novo Pra poder angular Deixa eu ver Tem um ali no meio atirando Dá pra gente descer ali Mas já foi levado agora Já era Vou dar um grito também Pra ajudar aqui a localizar Olha só, olha só, olha só Aqui, isso aí Não vou enxergar nada E não vi nada também Nem deu pra pegar Aqui, 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 ó Ó, foi Ah, não deu pra salvar Desculpa aí, Raptor Mas ele foi muito rápido Nossa, olha só quantos humanos ali dentro Tá cheio, véi Eita, passei por um aqui agora Toma mordida Eliminei Boa Tá cavenendo aqui Que daí dificulta a passagem deles, né Claro Toma mordida Toma mordida Ah, foi eliminado Ah, foi eliminado Mas bom, pessoal Ele vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom E a gente vai ficando por aqui mesmo Valeu a todos Até mais E tchau Vamos tacar um zeneninho aqui Maroto Tacar um zeneninho maroto Toma fogo também Aí, ó Consegui eliminar Dei assistência Já tá valendo Mas fui Ó, outra assistência Caraca Tchau 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 Tchau